Como chefe da televisão, eles estão enganando o espaço E por ele só está sendo possível E nem porque tem o corpo em torno a ver Não querem me escusar Não sabem conversar Ou você concorda ou isso não vai no teu lugar Eles se juntam em uma voz Não prepara a tua voz E depois de todos os racistas somos nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem Percalar Uma mentira repetida Então se torna a saída Para quem só quer ver o apelo Não se importam o que vai desbordar Ah, não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se juntam em uma mentira Eles se juntam em uma voz E depois de todos os racistas E depois de todos os racistas somos nós Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo popular Só pra variar Duvas de caralho já garanto o teu altar Não é possível que ninguém vai chegar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar Não sabem conversar Com você conclusão está fora do lugar Esse jogo e logo após Tento calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Censuram quem pensar em se opor É por hipótese aonde for Nós nunca vão tirar a luz do calor Nada mais vai nos calar Não querem me escusar Não sabem conversar Ou você conclusão está fora do lugar Esse jogo e logo após Tento calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Nós, 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 nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem Decalar Uma mentira repetida Então se torna a sua vida Para quem só quer ter o apelo Hoh, Lots from the sky Oh, Lots from 해외 Sobre a varia Não se importa, o ouro vai te explorar I don't know who lives I'm going up to genom Him Não querem escutar, não sabem conversar Com você concordam, está fora do lugar Eles se juntam e logo a voz, sentam calar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Contei em nome do amor O homem branco ofensou Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu abenço No todo o mar Só pra variar Com as migraias já garantam de voltar Não é possível que ninguém vá enxergar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar, não sabem conversar Com você concordam, está fora do lugar Eles se juntam e logo a voz, tentam calar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Censuram quem pensar em te opor É por hipocrisia o que for Mas nunca pronto tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem escutar, não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se juntam em logo a voz Tentam calar a tua voz Que depois de todos os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grades Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem me calar Uma mentira repetida Então se toma a saída Pra quem só quer ter o apelo popular Só pra variar Não se enfoca o mundo vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão reconhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se juntam em logo a voz Tentam calar a tua voz E depois de todos os fascistas somos nós Oh! Runtei em nome do amor O homem branco opressor Tudo virão te abondir E apoiar Se você pega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu abenço Só pervaria Umas mil caia já garantem teu altar Não é possível que ninguém vai chegar Só é de graça Não é alguém pagar Não querem escutar Não sabem conversar Com você concordo Está fora do lugar Esse jogo foi logo após Já tocaram a tua voz E depois de novo Os fascistas somos nós Eu sou o que pensar E se eu for É por hipótese de onde for Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos chamar Nada mais vai nos chamar Não querem me escutar Não querem me escutar Não sabem conversar Com você concordo Eu sou o que pensar Só um irmão Isso é um invés Não querem escutar É por hipótese de onde for E eles se juntam Eu louco, eu louco, eu vou Pelo pela tua voz E depois de todos os pacientes somos nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem encarar Uma mentira repetida Então se torna a saída Pra que só quer ter o apelo no mundo Só pra avaliar Não se importam quando vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Com você com gosto Ou está fora do lugar Eles se juntam e logo após Certo calar a tua voz E depois de todos os pacientes somos nós Odeia em nome do amor O homem branco opressor Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Vou pular Só pra avaliar Só pra avaliar Com as mil cargas já garantem derrotar Não é possível Ninguém vai te dar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar Não querem escutar Não sabem conversar Alguns se encontram Estão fora do lugar Eles se juntam e logo após Certo calar a tua voz E depois de todos os fascistas somos nós Certo calar a nossa voz Vocês sonham quem pensar em seus dois É por hipócrClintus e aonde for Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Sem o assunto para nos permitidas Não querem me escusar Não sabem conversar Ou você concorda ou eslova na tua luta Eles te julgam e logo a voz Eu sou dela na tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem declarar Uma mentira repetida Não se torna a saída Pra quem só quer ter o apelo Ah, 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 ah Sabe a variar Não se importa o outro vai desmoronar Ah, ah, ah Eu sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles te julgam e logo a voz Eu sou dela na tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós notícias somos nós Oh, 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 oh… Se aplaudirem pra apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Por voar Só pra variar Umas migalhas já garantem o meu altar Não é possível que ninguém vá enxergar Só é de graça até alguém pagar Não querem me escutar Não sabem conversar Com você concordam estar fora do lugar Eu se julgo logo após Canto camarada do amor E depois de tudo os fascistas somos nós Censuram quem pensarem se eu for É pura hipocrisia o que for Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem me escutar Não querem me escutar Não querem me escutar Ah não me escutar Não querem me escutar Não querem me escutar Não querem me escutar Não querem me escutar Se eu vou calar a tua voz Eu tocalar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das verdades Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem percalar Uma mentira repetida Então se torna a saída Pra quem só quer ter o apelo popular Só pra variar Não se importa, não me vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Com você, com gosto, está fora do lugar Eles te julguem logo a voz Cantar a tua voz E depois de tudo os fascistas Somos nós Voltei em nome do amor Um homem branco opressor Todos irão te aplaudir Pra apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Não vou pular Só pra variar Com as brincadeiras Com as brincadeiras Já garanto o meu altar Não é possível E ninguém vai chegar Só é de graça Até alguém pagar Não querem escutar Não querem escutar Não sabem conversar Com você, com gosto, não está fora do lugar Eles te julguem logo a voz Tanto calar a tua voz E depois de tudo os fascistas Somos nós Censuram quem pensar em se eu for É por hipótese E aonde for Nós nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem escutar Não sabem conversar Com você, com gosto, não está fora do lugar Eles te julguem logo a voz Tanto calar a tua voz E depois de tudo os fascistas Somos nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem E calar Uma mentira repetida Então se torna a saída Pra quem só quer ter o apelo Não tem honra Só pra variar Não se importa o mundo vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não querem escutar Não sabem conversar Com você, com gosto Então está fora do lugar Eles te julguem logo a voz Vai tocar agora a tua voz E depois de tudo os fascistas Somos nós Poder em nome do amor O homem branco obessor Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Vou pular Só pra variar Umas mil cargas já garantem derrotar Não é possível que ninguém vai te dar Só é de graça que alguém vai dar Não querem escutar Não sabem conversar Você concorda, eu estou fora do lugar Eles se juntam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Censuram quem pensar em te expor É por imposição de expor Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem escutar Não sabem conversar Não sabem conversar Ou você concorda, eu estou fora do lugar Eles se juntam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grades Eles comandam as verdades Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem Me calar Uma mentira repetida Então se toma a saída Pra quem só quer ter o apelo popular Só pra avaliar Não se importa o mundo vai desmoronar Ah, não sei o que fazer Se eles nunca vão conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda, eu estou fora do lugar Eles se juntam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Odeiei em nome do amor O homem branco opressor Todos viram de abaldir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Não vou me preocupar Só pra variar Umas mil praias já garantem teu altar Não é possível que ninguém vai chegar Só é de graça de alguém vai dar Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Esse jogo e logo após Certo calar a tua voz E depois de novo os fascistas somos nós Censuram o que pensar em ti ou for Acurei por quem tem aonde for Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem me escutar Não sabem conversar Quando você concorda ou está fora do lugar Eles se juntam e logo após Certo calar a tua voz E depois de novo os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grades Não sabe Gorham Telecom Sinto que estou atrás das grades Uma voz que todos querem me calar Uma mentira arrependida Então se toma a saída Pra mim só quer ter o apelo popular Só pra variar Não se importa o que vai desmanar Não sei o que fazer Se eles nunca vão conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se jogam e logo após Sem tocar lá a tua voz E depois de tudo os fascistas Somos nós Contém em nome do amor O homem branco opressor Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo O homem branco opressor Só pra avaliar Umas mil praias já garantem teu altar Não é possível que ninguém vai chegar Só é de graça de alguém vai dar Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se juntam e logo após Certo calar a tua voz E depois de novo os fascistas somos nós Certo calar a tua voz Certo calar o que pensar em ti ou for Não querem me escutar Não querem me escutar Eles se juntam e logo após Eles se juntam e logo após Certo calar a tua voz E depois de novo os fascistas somos nós Certo calar a tua voz Certo calar a tua voz Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem decalar Uma mentira repetida Então se torna a saída Para quem sobe a ter o apelo Só pra variar Não se importa, o outro vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem confessar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se julgam e logo a voz Fez outra hora a tua voz E depois de tudo O fascista somos nós Pontei em nome do amor O homem branco opressor Todos irão te aplaudirem E apontar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo No meu mar Só pra variar Com as migalhas já garanto em voltar Não é possível Não é possível que ninguém vá nos enganar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar Não sabe conversar Não sabe conversar Com você Com nós Não está fora do lugar Eles se julgam e logo a voz Tentam calar a tua voz E depois de tudo Os fascistas somos nós Censuram que pensar em se eu for Censuram que pensar em se eu for É por hipótese nião que for Mas nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem excusar Não querem excusar Ou você concorda ou está fora do lugar Ele se impunha logo a voz Tentou calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grades Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem me calar Uma mentira repetida Então se toma a saída Pra quem só quer ter o apelo Vou pular Só pra variar Não se informa que o mundo vai desmoronar Ah, não sei o que fazer Se eles nunca vão adornecer Não querem escutar Não sabem excusar Ou você concorda ou está fora do lugar Ele se impunha logo a voz Tentou calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu abelos Não me preocupar, só pervaria Umas mil praias já garantem teu altar Não é possível que me latiga Só é de graça de alguém valha Não querem escutar, não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Resiste um bem logo após Certo calar a tua dor E depois de todos os fascistas somos nós Censuram que pensar em ti ou for Mas por hipótese em onde for Nós nunca vão tirar nosso valor Nada mais vai nos calar Não querem me escusar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se julgam em logo após Certo calar a tua voz E depois de todos os fascistas somos nós Ou você concorda ou está fora do lugar 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 Eu vou pular Só pra variar Não se importam O que vai te esbanar Eu sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles se julgam em logo após Certo calar a tua voz E depois de todos os fascistas somos nós Vós 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 Voltei em nome do amor Um homem branco opressor Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo popular Ah, ah, ah E só pra variar Umas milhares já garantem teu altar Não é possível e ninguém vai chegar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar Não sabem conversar Não sabem conversar Com você concorda ou está fora do lugar Eles se julgam em logo após Certo calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós E depois de tudo os fascistas somos nós Certo calar a tua voz 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 Não, nesse momento, ela não se faz com vida Pensa sobre a panela Puxa, é feliz que a gente pode dar um sucesso É feliz que a gente pode dar um sucesso É feliz que a gente pode dar um sucesso E nem fique tempo que a gente pode dar Não querem me escusar Não sabem conversar Ou você comprou, então está fora do lugar Eles se juntam de mão com a voz E eu tocar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Sinto que estou atrás das grandes Eles comandam as verdades Uma voz que todos querem decalar Uma mentira repetida Então se torna a saída Pra quem só quer ver o apelo popular Só pra variar Não se importa, o mundo vai te espanhar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você comprou, então está fora do lugar Eles se juntam e logo a voz Tentam calar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Voltei em nome do amor Um homem branco opressor Todos irão te aplaudir E apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo popular Ah, 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 ah E só pra variar Umas milhares já garantem teu altar Não é possível e ninguém vai chegar Só é de graça até alguém pagar Não querem escutar Não querem escutar Não sabem conversar Ou você comprou, então está fora do lugar Esse jogo e logo a voz Tentam calar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Censuram quem pensar em te opor Censuram quem pensar em te opor É por uma hipotensia onde for Nós nunca vão tirar nosso galor Nada mais vai nos calar Não querem escutar Não sabem conversar Não sabem conversar Ou você comprou, então está fora do lugar Esse jogo e logo a voz Tentam calar a tua voz E depois de tudo, os fascistas somos nós Oh, 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 oh Uma voz que todos querem percalar Uma mentira repetida Então se torna a saída Pra quem só quer ter o apelo popular E só pra variar Não se importa com quem vai desmoronar Não sei o que fazer Se eles nunca vão me conhecer Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda ou está fora do lugar Eles te julgam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo os fascistas somos nós Odeia em nome do amor O homem branco opressor Todos irão te aplaudir e apoiar Se você prega o preconceito Melhor fazer isso direito Pra não perder o teu apelo Vou pular E só pra variar Umas migalhas já garantem teu altar Não é possível que ninguém vai chegar Só é de graça até alguém pagar